Então, o conceito de Mahadasha, ele vai fazer com que haja uma coisa a ser resolvida, ok? Essa coisa vai ter aquela história lá, a primeira Mahadasha envolve aprender a mexer com o corpo, a segunda valores, a terceira pessoa ganhar autonomia, a quarta ela buscar conforto, a quinta ela buscar ter um impacto no mundo, a sexta se afastar do mundo, etc. Ok? Então, isso é o Mahadasha e na terminologia namachística, isso passou a ser chamado de eras. Ok? Então, dentro desse Mahadasha, cada era, cada função vai ter diferentes antaradashas, diferentes épocas dentro dessa linguagem aí, que é só uma convenção, você pode chamar o que você quiser. Até porque, antaradashas, buktidasha, e tem outros nomes assim, eles, independente do livro de Jyotis que você estiver lendo, ou da tradição, vai ter nomes diferentes. Ok? Mahadasha sempre vai ser o nome do Mahadasha, mas depois desse, às vezes, muda o nome de um lado. Antara é dentro, e bukti, eu acho que é pequeno. Então, como que você coloca isso? O que importa é você saber que tem ordem de importância. Ok? Então, no Mahadasha, isso eu acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente também, mas vai lá, tá valendo. No Mahadasha, vão existir várias épocas que vão ser no sentido de fazer com que aquela agenda ande, por exemplo. Suponha que tá na quinta era, e a agenda é ser o presidente da empresa. Só porque é uma agenda, digamos assim, compatível com a noção de quinta era. Ok? Então, na primeira época, a pessoa, muitas vezes, vai despertar aquele desejo. Na segunda época, ela vai começar a mudar um pouco a vida. Na terceira época, ela vai ter, já, de alguma forma, se preparado pra concorrer. Na quarta época, ela provavelmente já vai estar ali na boca do gol. Na quinta época, no geral, é onde a era chega pra mandar o fatality dela. Se não passou, é a sexta época que a pessoa já devia ter largado o osso, não larga, aquilo continua. A pessoa fica obcecada por aquilo, mas nem sempre aquilo é saudável. O osso saudável é, depois da quinta época, falando da relação do Mahadashi com os Antaradashas, é a pessoa ter um processo de, até a quinta época, no geral, a era tá subindo. Depois da quinta época, no geral, a era tá descendo. Aí, se você quiser chamar de Mahadashi, Antaradashi, fica à vontade. Ok? Então, muitas vezes, quando um Mahadashi cumpre a função dele no início dela, até a quinta, principalmente, às outras quatro épocas, às outras quatro Antaradashas, é, digamos assim, conveniente, harmonioso, orgânico, esse processo começar a preparar a próxima Mahadashi. Ok? Falando em termos de governo, suponha que o governo tem cinco anos, em vez de quatro. Ali, pela volta de dois anos, dois anos e meio, se aquele governo já mostrou que veio, a ideia é que, pelo menos do ponto de vista do de outros, seria o momento adequado de aquele governo preparar a sucessão do governo. E não tá, digamos, começando obras que ele não vai terminar dentro do mandato dele. Ok? Então, essa é a ideia mais harmônica de um Mahadashi. Tá? A gente vai, a sessão que vem começar, a falar da relação dos grahas a partir do mal apricona. E aí tem um segundo aspecto, que é, cada Mahadashi vai ter um cara que ele vai estar conversando dentro. Então, a relação do regente do Mahadashi, que eu chamo de diretor, com o ator principal, que é o regente do Antaradashi, pode ser mais fácil ou mais difícil. Pode ser que aquele Steven Spielberg goste mais ou menos do Tom Hanks. Mas ele também pode, eventualmente, trabalhar com Leonardo DiCaprio. Mas eu não sei se vocês sabem, a quantidade de Steven Spielberg e Tom Hanks que já rolou é bastante. Ganha Oscar, que é uma doideira essa combinação. Então, quanto mais a relação, a atenção natural dos grahas nesse período é favorável, mas esse período de Antaradashi vai tender a ter uma relação azeitada na máquina, fazendo com que isso tenha uma certa facilidade de cooperar. Então, assim, o diretor fala, eu quero que você vá para a direita, ok? Eu quero que você vire o presidente da empresa. Quando a relação é favorável entre o regente do Mahadashi e do Antaradashi, o cara pode até não gostar tanto do que o diretor está pedindo, mas ele fala, mas como o cara é meu camarada, eu vou quebrar esse galho para ele, ok? Quando ele não é super camarada, quando ele é neutro, ele fala, olha, isso daqui só é em algumas condições. E quando ele não é camarada nem neutro, e ele é antipático, é uma palavra boa, ele vai falar, olha, eu sei que você quer isso, mas eu só vou fazer isso se eu ganhar aquilo. Fica uma noção de bardanha. Ok? Então, existem três relações naturais. Não existe great friend e great enemy nesse contexto. Existe uma relação de amizade, neutro ou inimigo, mitra, sama e chatru. Ok? E aí, ao longo de toda essa Mahadasha, a cada um desses períodos onde o Antaradasha muda, você tem que perguntar assim, o quanto que essas pessoas se gostam naturalmente? E aí, depois, quando a gente estiver vendo a relação temporal também, a gente vai ver qual é a relação no mapa da pessoa. Mas, por hora, a gente não quer complicar, porque a gente quer dar um passo adiante. Por hora, a gente pode ficar só no Natal, que é mitra, sama e chatru. Amigo, amigável, digamos assim, indiferente, indiferente já não é uma palavra boa. Mais ou menos, é uma palavra melhor, e antipático, aquela agenda. Ok? Então, suponha que o Tom Hanks, Spielberg está falando para eles fazerem um vídeo de mergulho. Aí, ele fala, puta, mas eu não gosto de mergulho. Mas, como ele é meu amigo, eu vou fazer esse filme, porque eles são amigos. Se ele é neutro, ele vai falar, olha, Spielberg, eu não posso, mergulho eu não vou conseguir fazer, mas, aquele que o FedEx cai, eu fico na, ele é lá, Wilson! Está valendo. Ok? A gente, não vamos sair muito do contexto, mas vamos dar uma adaptação. E se ele é inimigo, ele vai falar, cara, eu só faço um filme contigo, se for um filme que, em vez de ser esse roteiro, sei lá, eu vou ser um jogador de futebol, e não tem nada a ver o Wilson, eu vou estar chutando a bola do Wilson, em vez de estar botando ele como uma cabecinha lá, para ficar meu amigo. Entendeu? Mais ou menos, esses três níveis. Certo? Então, a gente tem, por enquanto, o diretor da era, a gente tem o ator principal da era, e agora a gente vai abrir o artista secundário. Ok? Então, o coadjuvante, às vezes, num filme, ele é tão importante quanto o ator principal, tanto é que existe Oscar para o ator principal e para o ator coadjuvante. Não existe Oscar para o ator segundo coadjuvante. Certo? A categoria só vai até aqui o número 3, o Antara Dasha e o Bukti Dasha. Ok? Porque o problema é que quanto mais você vai abrindo isso, mais uma coisa vai ficando precisa. Por exemplo, na era do Urarro, que eu estou mostrando aqui para vocês, o Urarro tem 18 anos, aí a primeira Antara Dasha dele tem dois anos, e a primeira Bukti Dasha dele tem cinco meses. Ok? Cinco meses, vai lá. Agora vamos fazer esse mesmo exercício para o Sol, que é o pior de todos. Vamos pegar o Sol e vamos ver. O primeiro Bukti Dasha do Sol tem quatro meses. Desculpa, o primeiro Antara Dasha do Sol, Surya Surya, tem quatro meses, mais ou menos. Ok? Já mudou de quantos? Dois anos para quatro meses. Agora, olha aqui a diferença do Bukti Dasha, do Surya 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 para o Surya Surya Chandra. Dá seis dias. Cara, seis dias é um período de tempo já bem preciso. Imagina quando você vai para um menor ainda, que aí deu uma diferença de um dia. Ok? Esse nível de Dasha, ele é Rocket Science. Para você pisar ali, eu te diria que vale a pena você chegar no máximo no Bukti Dasha. Eu, particularmente, raramente vejo o Bukti Dasha. Quando eu abro o Antara Dasha, já é alguma coisa. Muitas vezes, só abro o Antara Dasha do Dasha que a pessoa está. Porque não dá tempo. Como eu gosto de falar, eu gosto de explicar, eu acho que é importante a pessoa entender e não só, tipo, dar um statement na cabeça da pessoa. Eu mostrei para vocês aqui que no caso do Surya, que é um caso grave, já o Antara Dasha já é um negócio crítico. São quatro meses. Quatro meses é pouca coisa, gente. Aí vamos voltar para um mais bem comportado. Vamos pegar o Shukra. Ou, sei lá, pelo menos no período que ela está vindo aqui, vamos pegar o Durarro que a gente estava conversando. Certo? Então, dentro do Durarro, a gente vai ter a noção do filme sendo o diretor e depois ele mesmo. isso sempre acontece. Todas as Mahadashas é sempre, digamos, num primeiro momento, Stephen Allen dirigindo Stephen Allen. Aí, como o Durarro ficou ótimo. Aí, depois de um tempo, ele vai ser Stephen Allen dirigindo aí outras pessoas, ok? Vamos botar o Durarro como sendo Stephen Allen. Nesse book de Dasha aqui, é Stephen Allen fazer um filme que ele está dirigindo Stephen Allen dirigindo Stephen Allen. fica o negócio meio da pá virada, ok? Você já tem que ver, é uma agenda tripla reforçando e esse período ele é bem importante para a gente entender quando uma Dasha está com força total. Esses dois anos que o Durarro governa, dois anos e quantos meses? Dois anos e nove meses. Desses dois anos e nove meses, o período de cinco meses é um período onde aquela Dasha está arrebentando a casca na noz com uma bigorra. Não é nem com um negócio de apertar, entendeu? Ele não está fazendo nenhuma restrição, é tudo o Dahlen ali, é tudo Rahu, 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 que seja qualquer um deles. E no meu nível de estudo do Diotis até agora, eu costumo ir até aí. Eu já vi gente que estuda bastante isso e até o nível cinco, que é chamado de Prana para definir o momento do assassinato da pessoa, que era um vídeo lá da Ive, etc. Mas gente, eu acho que numa boa, isso é para a gente muito, que quer fazer uma investigação de muitos dos gráficos e entender coisas que são agulha no palheiro. Se você não está muito afim de entender agulha no palheiro, cara, vai até o Antara Dasha e de vez em quando estuda o book de Dasha na tua vida. Na tua vida é bem interessante você ficar vendo cada um desses períodos, porque principalmente quando eles não são tão curtos, o do Kudya, do Keto e do Surya, quando a gente chega num lugar que é uma Mardasha de Tarro, Guro, etc. E para esses períodos ajuda a gente a se programar um pouco mais. Então, um período ali vai durar cinco meses, outro período vai durar dois meses, outro período vai durar cinco meses, etc. Esse nível do Antara Dasha eu te diria que eu estudo mais no meu mapa e pessoas que eu já atendi uma, duas, três vezes e tal, quando a pessoa está com uma questão do tipo assim, olha, isso aconteceu outro dia. Ah, eu estou com dúvida se eu movo agora ou no próximo semestre. Quando uma pergunta está dentro de um Antara Dasha, aí vale a pena você olhar para o book de Dasha e falar, olha, esse book de Dasha pela relação X ou assado é assim. Agora, uma coisa que é importante para a gente fechar esse ponto é o seguinte, imagina um Antara Dasha como uma pizza família, aquela 48 centímetros, sei lá qual é o tamanho daquilo, ok? Imagina esse holofote desse tamanho na tua frente botando uma cor, ok? Sendo chame, você pode botar neilandiana, uma cor assim, um azul escuro, ok? ele é a cor predominante naquele mega holofote, certo? Aí você, na frente desse holofote, você põe o Antara Dasha, se é o Shani, se é o Buda, etc. e tal, você vai duplicar aquilo, ou vai ficar um outro azul, ou vai ficar um negócio verde, ou vai ficar uma coisa aí, o Keto, um Neon, etc. Ok? Por mais que aquele azulzão esteja iluminando todo o palco, aquele do Antara Dasha está iluminando a pessoa no palco, ok? Aí o do Bukti Dasha vai iluminar o rosto da pessoa. Então, por mais que todas essas cores estejam ativas, se você estiver olhando só para o rosto da pessoa, você vai conseguir ver a percepção do Bukti Dasha. Se você não estiver desimportando tanto com o que o rosto da pessoa está fazendo, mas o que o corpo dela está fazendo, ali o Bukti Dasha nem vai ter essa relevância toda. vai ser mais o Antara Dasha. Se você não estiver se importando tanto com o que está na pessoa que está sendo iluminada, mas como o palco como todo está sendo iluminado, vai ser o Marra Dasha. Deu para ver essas cores? Esse exemplo da iluminação é bom porque a superposição de cores funciona de uma maneira muito evidente. Vamos às perguntas.